Volta Volta, volta querida Volta, volta aos braços meus Volta, oh minha vida Volta, meu coração é todo teu Sei que de mim vão falar Sei que vão me condenar Mas não importa querida Se perdoe quem volta arrependida Madalena também pecou Jesus, Madalena perdoou Porque não é de perdoar Aquela que arrependida quer voltar Volta, volta querida Volta aos braços meus Volta, oh minha vida Volta, volta meu coração É todo teu Meu coração É todo teu É todo teu É todo teu É todo teu Legenda Adriana Zanotto